A gente olha o seu sinal e a gente está descansando. A gente olha o seu sinal e a gente está descansando. A gente vê o seu convite para a gente conversar um pouquinho sobre dupla diplomação. Uma sessão aqui de uma hora. Gostaria de agradecer imensamente o professor Cristiano, que é do Departamento de Engenharia Elétrica. Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Pode ter meenano de pesquisa aí o professor Júlio, que é coordenador da engenharia mecânica. Gostaria de agradecer ao nosso engenheiro mecânico formado aqui na casa. O Jean César, que se formou agora No final do ano Participou do programa de dupla diplomação O Júlio, o Cristiano E o Jean vão fazer um bate-papo Com vocês, também gostaria de agradecer A presença do professor Marge Acomete Nosso diretor-geral Passa a palavra, Jacomete, para ti Para fazer as boas-vindas Uma abertura oficial desse evento Obrigado aí Professor Fabri Boa tarde a todos e todas Queria cumprimentar aí Os presentes Estava agora há pouco Na live sobre O dia das mulheres, o dia internacional das mulheres Na UTF-PR Gostaria de cumprimentar todas as mulheres Por esse dia e por todos os dias Que elas se dedicam tanto E são cada vez mais reconhecidas E valorizadas na nossa sociedade Parabéns aí pelo dia da mulher Quero cumprimentar O professor Júlio César O nosso coordenador da mecânica Vai estar passando informações importantes Sobre a dupla de diplomação Da mesma forma aí Cristiana Gugliari Obrigado aí pela sua disponibilidade Também estar passando Essas informações relevantes Para os nossos estudantes Também quero cumprimentar aí o Júlio César e Lário Por sua experiência aí Nesse programa tão relevante Para a nossa instituição E dentro das perspectivas da direção É sempre estar apoiando Essas iniciativas E esse é um programa já considerado De sucesso no nosso campus E aí muito em função da competência Aí dos nossos coordenadores À frente dessas ações Obrigado a todos Uma boa palestra Uma boa sessão aí Sobre a dupla de diplomação Obrigado Já comete Obrigado Algumas informações De catéria logística Eu vou circular no chat Um formulário Para a lista de presença Então quem está participando Assina a lista aí E depois recebe uma declaração De participação nessa sessão E acaba usando essa declaração Lá nas atividades complementares Dos cursos de vocês A sessão tem duração aí Ela divide em duas fases Na primeira fase Em 30 minutos aí A gente vai dividir 10 minutos Para cada Para cada um A gente vai começar ali Com o Júlio Depois passa para lá Para o Cristiano E a gente fecha Para o Jean Depois a gente abre aí Para questionamento de vocês Vou pedir para o Julião Lá da Cogete Que compartilhe também Lá no YouTube A nossa sessão está sendo transmitida Ao vivo também no YouTube Para quem quiser assistir E nessa sala aqui Foi destinada aos alunos Do campus Tá joia? Júlio Se você tem a conexão da lista lá Sem problemas Eu vou circulá-la Aqui no No chat aqui Desse meeting Júlio Coordenador de Aneoria Mecânica Eu passo a palavra para ti Para você fazer um relato rápido aí Em 10 minutos Sobre educação de diplomação O Júlio O Júlio teve Teve um trabalho diferenciado Nesse processo como um todo Acabou visitando O IPB Ele vai contar um pouquinho Da experiência de vocês Tá joia? E aproveito Para dar os parabéns Para mim Também para todas as mulheres Aí presente na sala Julião A palavra é sua Obrigado Fabre Obrigado Jacomete Agradeço aí Os Professor Professor Cristiano Professor Edson O Vitor Também que está aí O nosso Recém-formado aí O Jean Engenheiro Mecânico Mais um colega de profissão aí Agradecer aos presentes Também às Mulheres Parabéns aí Pelo seu dia Bom, vamos lá Como foi dito anteriormente É mais um bate-papo Com relação a esse Esta possibilidade Que é O que a gente chama De programa de dupla educação Esse programa de dupla educação Ele é um É um programa Que nasce Entre um acordo Entre a nossa universidade No nosso caso Campos de Cornelio Procopio Mas A maioria dos outros campos Também tem Eu estou falando aqui Da engenharia mecânica Mas esse Esse programa Ele existe em vários cursos Dentro dos cursos Da Da nossa instituição Então Primeiro Nasce aí Um contato Entre as duas As duas universidades A lá no exterior E a aqui No caso A nossa da UTF Esse Esse contrato Esse acordo É feito Com o intuito De possibilitar O aluno Que ele tenha Como o nome diz Uma dupla de promoção Então Especificamente Se falarmos Do IPB Do qual eu fui Acompanhar E tive a oportunidade De participar Do acompanhamento Lá Na universidade Instituto Politécnico De Bragança A ideia é que A gente avalie Vai um grupo De professores Da 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 origem Do destino Faz aí Um contato Verifica como Que é o ensino Lá Verifica-se Como ensino Aqui E aí Dessa forma Cria-se um acordo Permitindo Tanto aí Dos nossos alunos Brasileiros Para o exterior Tanto quanto Os alunos De lá Virem fazer Aqui A dupla de promoção No Brasil Com essa dupla de promoção O aluno Acaba tendo Uma formação Como engenheiro Ele sai como engenheiro No caso Especificamente Engenheiro mecânico Engenheiro mecânico Aqui no Brasil Reconhecido No CREA Brasil E também Ele consegue Se formar Como engenheiro Lá fora E no caso Se você estiver Falando Na Europa Devido ao mercado Como europeu Você tem aí Uma Uma abertura De fronteira Você acaba sendo Engenheiro formado Na Europa Isso abre um leque De possibilidades Muito grande Para Para o profissional Algumas vantagens Que tem com relação A essa dupla de promoção É que O aluno Quando ele vai Para lá Ele não fica Ele fica aqui Numa situação Afastado Para o estudo exterior Porém As disciplinas Que ele faz Lá Elas Devido ao acordo Elas são Convalidadas Por isso Essa dupla de promoção Geralmente É claro Que cada acordo Depende De cada acordo Mas a maioria Dos acordos São feitos Para Mais para O final Do curso Então o aluno O ano Que ele fica lá Ele faz Já Umas disciplinas Essas disciplinas Elas são Convalidadas Existe um Pré-acordo Essas disciplinas São convalidadas Então quando o aluno Ficando um ano Lá fora Quando ele volta Ele convalida Essas disciplinas E na maioria E na maioria das vezes Ele vem aqui Para terminar Uma ou outra disciplina Ou até mesmo Simplesmente Para colar Fazer a colação Quando ele realiza Essa colação Ele termina Aqui no caso Com a forma Cola grau Pega o seu diploma E aí depois Ele entra Com o processo De fechamento Lá na instituição Que ele fez A dupla diploma No exterior E consequentemente Ele tira Também um grau Um diploma Lá fora Reconhecido na Europa Falando especificamente Do IPB Do qual eu fui lá No caso Instituto Politécnico Bragança Uma universidade Que eu pude conhecer Fantástica Está praticamente No mesmo nível Da UTF Nós também Olhando Verificando Essas universidades Lá fora Verificamos Que o nosso curso Não deixa Desejar a ninguém Então o aluno Vai lá Faz algumas disciplinas Essas disciplinas Quando ele termina Ele convalida Aqui E aí ele sai Formado lá Uma vantagem De quando o aluno Termina Essa dupla diploma É que isso O Jean vai explicar Um pouquinho melhor Vai falar um pouco Sobre esse programa Chamado Erasmo Que possibilita O aluno De quando ele Termina lá Ele terminou A dupla diplomação Ele vem pra cá Ele tem que voltar Pro Brasil Pra terminar Pra colar grau Ele finaliza Forma E aí ele entra Com a papelada lá E no ato Em que ele se formar Lá Por ele Ele ter uma formação Ele ter uma formação Um diploma Do exterior É como se ele Tivesse estudado lá Isso abre uma oportunidade Pra um programa Chamado Erasmo Que propicia Ao aluno Que se ele abrir Contato com alguma Empresa lá no exterior E a empresa Aceitar ele Como estagiário Porque o estágio Lá é diferenciado Daqui O nosso estágio Geralmente é feito Enquanto o aluno Está na graduação Lá o estágio Ele abre o leque Pro aluno fazer o estágio Até um ano depois Da formação E consequentemente Se Por ele estar Formando E tendo um diploma Da Europa Abre De acordo O corcerasmo A possibilidade De ele fazer o estágio E quem vai pagar Essa entidade Então basta ele Nesse período Em que ele está lá De um ano Fazendo dupla de formação Em que ele vai ter contato Com diversos Alunos De diversos outros países E também Às vezes conhecer Abrir um pouco o leque Ele pode ter a oportunidade De já começar Criar Contato com a empresa Formou Ele pode Depois voltar Para fazer estágio Lá Pago Por esse programa Erasmo Um ano Diferente por exemplo Daqui no Brasil Quando eu arrumo Um estágio Ele é remunerado Quem tem que pagar É quem está Permitindo o estágio Para o aluno Então Essa é uma grande vantagem O legal Da dupla de formação Também O aluno Tem que se preparar Não é simplesmente Ele chegar lá No final E ele achar Então O professor Cristiano Vai falar um pouco Também sobre isso Mas preparar O CR Cuidar um pouco Sobre Sobre A sua vida Acadêmica Pensando sempre Naquele tripé De graduação Pesquisa E extensão Especificamente Para esse Para esse Acordo Do IPB O aluno Da mecânica Tem que ter Um coeficiente Mínimo 7 Para ele Ter a possibilidade De entrar No Participar Do processo De seleção Que é o edital Geralmente Os processos São feitos Duas vezes ao ano O número O número De alunos Que é aberto Depende Do destino Então Pensando especificamente Lá no IPB Ele Entra em contato Com o nosso Derinter Que é um Departamento Especializado Essa parte De internacionalização E ele define Quantos alunos Poderão ir Daqui Para lá Consequentemente Aí a gente Prepara um edital Com o número De vagas E libera É importante Também o aluno Já pensar Qual a disciplina Que ele está fazendo Porque o intuito É que ele faça Faça disciplinas Que elas possam Convalidar Então Ele vai para fora Tem a possibilidade De tirar Um novo diploma E ainda faz disciplina Que depois ele convalida Ou seja Ele continua A trajetória De graduação dele Tá Todas essas vantagens E eu falo Assim Por experiência Na minha graduação Se nós tivéssemos Essa possibilidade Se eu tivesse Essa possibilidade Eu acho que Não teria perdido Talvez hoje Nem estaria no Brasil Tá Eu acredito No seguinte Esse é um É um programa Que abre o leque É uma oportunidade Muito grande Então Se o aluno Pensa Nessa dupla de promoção Pensa nessas Nessas mobilidades Existem outros processos De mobilidade Existe o MEI Que é Mobilidade Estudantil Internacional Mas a dupla de promoção Em particular Ela abre Um leque muito grande O aluno Simplesmente vai fazer Uma disciplina lá Não Ele vai terminar Ele vai Também Possibilitar Um diploma No exterior Tá Bom Eu Findo aqui Esses meus dez minutos Praticamente Era só Para dar uma ideia Do que que é Esse programa E depois A gente volta Aí No outro momento Aí Para as perguntas Tá Agradeço Fábio Agradeço A todos Júlio Muito obrigado Pela Pela sua fala Tá Antes de passar A palavra Para o Cristiano Eu gostaria De Fazer um convite Para vocês Na próxima semana A gente vai fazer Uma nova Interação Com vocês Falar um pouquinho Sobre mercado Trabalho Postura profissional O Jason Que é um ex-aluno Nosso É empresário Na área da Na área de TI Vai fazer um bate-papo Com vocês A gente vai divulgar E amplamente Nos canais Oficiais Da UPR E toda semana A gente vai Tentar buscar Alguma coisa diferente Agora para vocês Alunos No primeiro momento A gente trabalhou Com Em colocar os professores Aí Nessa trilha Do ensino remoto Foi um esforço Hercúlio E agora a gente Vai tentar Trabalhar fortemente Com os alunos Nessa perspectiva Durante esse período Que a gente está iniciando Passa a palavra Para o Cristiano Cristiano Fique à vontade Ok Estão me ouvindo? Tranquilo? Bom Primeiramente Agradeço Ao convite Do professor Fábio Que está aí Junto com o Júlio Com o Jean Professor Jacomet Professor Edson Professor Vitor Professor Eugênio Toda uma galera Que está aí Que estou vendo Agradeço Parabéns Ao dia internacional Esse dia Que marca uma luta Tão necessária Cada dia mais Então meus parabéns Bom Como o professor Júlio Falou Tem Processo de dupla De formação Tem várias Vantagens Acadêmicas Profissionais É um projeto Bem interessante Que tem aí Eu vou falar Um pouquinho Talvez Eu não estou Desde o começo Do acordo Do IPB Eu acabei entrando Mais recentemente Então até O professor Vitor Que está aí Ele tem me ensinado Bastante Como paraente Como professor Responsável Pela internacionalização Então estou aprendendo Muita coisa E estou aqui Para passar Alguma coisinha Do que eu aprendi Como que funciona Em aspectos Mais práticos Como é que você Sabe quais são As oportunidades Onde que eu procuro Como é que eu faço Bom Primeiro lugar A gente está sempre À disposição Para tirar dúvidas Se quiserem mandar A EME Depois pode ficar À vontade Dos coordenadores Os parentes Que são os professores Da internacionalização Mas normalmente Essas oportunidades De dupla diplomação Ou de mobilidade Mobilidade É um pouquinho diferente Da dupla diplomação No sentido Que você passa Um tempo lá fora Mas não necessariamente Volta com o diploma Então dupla diplomação Ele é um processo Mais completo Nesse sentido Que como o professor Júlio disse Você acaba tendo Um diploma válido Lá no exterior Você pode ser Profissionalmente Lá fora também E esses editais De dupla diplomação Eles acabam Sempre sendo Publicados Via e-mail Sempre são Divulgados Via e-mail institucional Então a primeira dica Fica sempre com o e-mail Atualizado Porque é importantíssimo Para você não perder Nenhuma oportunidade Que tenha De dupla diplomação Esses editais Então cada edital Tem uma regra Cada acordo Tem uma regra Então é um pouquinho Difícil falar De maneira geral Mas em geral Eu vou tentar falar Se quiser Como é que funciona Os requisitos Que você tem que ter É estar No momento Da dupla diplomação Estar lá pelo oitavo Período Mais ou menos Lá pelo oitavo semestre Oitavo ou nome semestre Então são procedimentos São processos Que vocês acabam Participando Bem lá na frente No curso Então por que é interessante A gente já conversar Disso agora Para quem está Mais no início Do curso Ou para quem está No meio Indo no caminho Ali Porque A seleção Esse processo De seleção Que ocorre Para Para o envio Lá da dupla diplomação Ele Tem várias pontuações Ali que você Você sabendo Durante a graduação O que que conta O que que não conta É bem importante Para você já ir Construindo o seu caminho Tá As pontuações em geral Para você Passar Ser aprovado Lá nesse processo De dupla diplomação Eles são baseados Em primeiro Conta do CR Segundo Uma ficha de pontuação Tá Então assim O CR ele conta Para Para esse Para você ser selecionado Tá Então é aquele negócio Muita gente fala O CR não serve para nada O CR é importante sim Também não vale a pena Perder a saúde mental Para ter um CR Altíssimo Tipo Tem que ser Tem que sempre O equilíbrio aí Mas o CR Ele é importante Academicamente sim Para você ser selecionado Nesses editais Quer dizer que é o fim do mundo Você Né Tem um probleminha ou outro ali Mas Né É importante você Prestar atenção Nessas coisas E na ficha de pontuação Né Em geral a gente pontua Os três O nosso tripé Da universidade pública Que é ensino, pesquisa e extensão Né Então É Se você fez Atividades de pesquisa Como Você Tem um artigo Com o seu orientador Você fez uma atividade De iniciação científica Atividades de iniciação Elas contam por semestre Para essas Para esses editais Então É Se você já tem essa Essa intenção Já é legal Ir procurando esse tipo de coisa Resultar com os professores Ali que vocês têm Mais Mais A proximidade ali Né Ou Uma área Que te interesse mais Né E os projetos de ensino E de extensão Também contam bastante De pontuação As monitorias Por semestre Conta extensão É Conta pontuação Estou Confundindo os termos aqui O dia inteiro já de aula e reunião Gente Então É monitorias Conta ponto É você participar De equipe executora De ações de extensão De projetos de extensão Isso conta também Né Então Desde o começo Já tem aquelas coisas De Ah O que eu preciso fazer Para Para ganhar as horas complementares Então esses projetos Além de seriúdios para isso Também Eles contam bastante Para a questão de De ser selecionado Nos projetos de dupla diplomação Participação em empresa júnior Centro acadêmico DCS Essas coisas também contam Né E cursos em língua estrangeira Né Isso é Fundamental Né Porque A ideia É você morar no exterior Mesmo que seja Em Portugal Que é O nosso Dupla diplomação do IPB Que Que sempre tem lançado editais Aí É Sempre importante Você Você ter Um É Um certo conhecimento Em língua estrangeira Né E os cursos em língua estrangeira Cada oito horas Dá um Oito horas de aula Dá um ponto também Tá E também estágios não obrigatórios Tá O estágio obrigatório O que vocês tem que fazer No curso não conta Mas o não obrigatório Ele conta ponto Para o Para esse Dupla diplomação Então Participar da vida acadêmica Independente se seja Ensino, pesquisa e extensão É É bom por vários motivos Né E também Vai acabar te ajudando Lá nos editais Para ser selecionados Aqui Tá Quando você Vai Lá Para a instituição Mais especificamente Do IPB Porque como eu falei Cada instituição Tem uma regra Tem um acordo específico Né Você volta Como Lá no IPB Por exemplo Você Para os cursos Da engenharia elétrica Do DAEL Engenharia elétrica Eletrônica Controle de automação Você volta como licenciado Em engenharia eletrotécnica E Você Terminando lá O Apresentando Seu projeto De fim de curso Você sai de lá Com diploma de mestre Também Tá Que aqui no Brasil Aqui na UTF-PRGT Valida Como TCC Né Porque lá A graduação Mais mestrado São cinco anos de curso Que Daí Convalida com os nossos Cinco anos de curso Aqui Tá E aí você Acaba tendo Permitindo seu Exercício profissional Lá em Portugal E você já sai Como mestre Lá em Portugal Tá Seguindo aquele Sistema de ensino LMD Licenciatura, mestrado, doutorado Que eles têm Na Europa Tá Além disso O OTF-PR Ela ajuda bastante Com algumas Ajudas de custo Né Porque assim O que que o Os acordos de dupla Diplomação Em geral Determinam Que os nossos Alunos Quando forem Para lá Não vão pagar Taxa nenhuma Relativa à universidade Que lá Por exemplo Nas universidades Europeias Público não quer dizer Grátis Né Então Muita coisa Você vai ter que pagar De taxa e tudo mais E nosso acordo De dupla Diplomação Prevém que essas taxas Não precisam ser Pagas por vocês Elas Vocês são isentos disso Porém Todos os outros gastos Eles têm que ser Previstos pelo aluno Gasto de moradia Gasto de passagem E assim por diante Mesmo assim OTF-PR Dá ajudas de custo Tá Que também são Por editais Então gente Tudo é edital Tudo vocês têm que ficar Com o e-mail Atualizado Para não perder nada Né No ano de 2019 Por exemplo Foi disponibilizado Mil reais por aluno No ano passado Que teve Tivemos questões De pandemia Estamos tendo ainda Mas A gente teve um edital De auxílio emergencial Esse é o nome mesmo Que foi De mil e quinhentos A três mil reais Para os alunos Que estavam com problemas Lá Por causa De pandemia Então o TF-PR Também está sempre junto Ali para Para dar força Isso é importante Destacar também Tá Então Eu acho que Essa dupla diplomação Não vou revelar a minha idade Mas se na minha época Tivesse seria legal Brincadeira Mas Teria sido muito legal Mesmo Era o meu sonho Acabei fazendo Um processo De sanduíche Como se fosse Uma dupla diplomação Durante o doutorado Na graduação Não tinha muito Essa oportunidade Mas é uma coisa Que É um tipo de projeto Que a gente vê Muito crescimento Tanto pessoal Quanto profissional Nos alunos Eu acho que tem que pensar Muito para esse lado Pessoal também Você viver Em outro país Ter uma cultura Diferente Uma realidade diferente Sempre agrega bastante Então É interessante Vocês já irem ver Quais são as oportunidades O IPB Especificamente Tipicamente A cada ano Tem editais A gente não sabe Como vai ser esse ano Mas todos os anos Anteriores A gente teve editais E vale a pena Sempre ficar atento Para ver Acompanhando as regras Dos editais Para ver Como que está atendendo As mudanças As oportunidades E tudo mais Então é basicamente Isso daí Então eu encerro Aqui minha fala Para o momento Não sei se passou Dez minutos Não contei muito Mas é isso daí Então agradeço De novo a oportunidade Professor Fábio Devolvo a palavra Luciano Luciano Obrigado Obrigado pela sua fala Colaborando fortemente De conto do departamento Cadê-me de geria elétrica Tanto na pós-graduação Como na graduação Trabalhando aí Com Como pra índio Professor responsável Para a atividade Para a atividade Nessa discussão Diana Passa a palavra Boa tarde a todos Primeiramente Eu gostaria de agradecer O convite Por estar participando Expondo um pouco Da minha experiência Foi muito positiva Com o programa De dupla diplomação Agradeço a organização Por estar Proporcionando isso Para todos os alunos Porque é um programa Que desde que eu voltei Eu indico A todos que eu conheço Para ir É uma experiência Sensacional Por fim Da introdução Eu gostaria de parabenizar Todas as mulheres presentes Pelo Dia Internacional da Mulher Bom, então Eu gostaria de trazer Mais uma comparação Assim De como que Foi a vida no IPB Que eu fui Para Portugal Em Bragança Especificamente É perto da Espanha Na região transmontana No inverno Faz um pouquinho de frio Chegou até a nevar um pouquinho Mas, assim Eu trouxe a parte Tanto educacional Quanto a parte social Na parte educacional Que eu tive Como o professor Julio Mencionou A UTFPR Ela está bem No mesmo nível Que as universidades De fora Do pessoal Que eu conheço Que foi Não teve Nenhuma dificuldade Em acompanhar As aulas Em desenvolver Os trabalhos propostos A única coisa Assim Que vale ressaltar É que Como é uma universidade Que recebe alunos De diversos países Pode ser que Você tenha aula Com franceses Espanhóis Entre outros Existem algumas aulas Que são Em inglês Então já é um ponto Importante Para treinar O idioma Na maioria dos casos O professor Ele conduz a aula Tanto em inglês Quanto em português Falando a mesma coisa Para assim dizer Só que tem outros Que eles se animam Dando a aula E eles vão Invertendo Entre português e inglês Ao longo da explicação Mas não é algo Muito difícil De acompanhar É bem tranquilo Lá eles focam Bastante a parte De trabalhos Tanto que as avaliações Elas são No final do semestre Exclusivamente Em dois meses Então as aulas São de setembro Outubro Novembro Dezembro Começo de janeiro Depois é um mês Para avaliação Das disciplinas E depois mais um mês Para recuperação Então as avaliações Ou elas É uma por disciplina Ou o professor Ele passa trabalho Tanto em grupo Quanto em individual Então é uma coisa Um pouco assim Por dizer mais light Eu sei bastante Tanto da forma de ensino Quanto do método De avaliação E da disponibilidade De utilizar os laboratórios De lá Em comparação Com a UTF-PR Alguns laboratórios Deles São mais avançados Entretanto Em alguns quesitos A UTF-PR Tem mais equipamentos Do que o disponível No IPB Para alguns temas Específicos Só que é um Ambiente sensacional Para poder desenvolver A pesquisa No caso A dissertação De mestrado A dissertação É feita Em conjunto Com o professor De lá Com o professor Da universidade Da UTF O tema Pode ser Tanto um proposto Por eles Quanto o aluno Pode desenvolver Um tema Se tiver algo Já mais familiarizado E enviar Para poder discutir Assim Os professores Que eu tive Como orientadores Foram dois Do IPB E um Da UTF-PR Ambos foram Super prestativos Me auxiliaram muito Me ajudaram Me acolheram Então foi uma Relação muito Benéfica Tanto que eles Não limitaram O que eu poderia fazer Foi algo que ficou A meu critério E foi uma discussão Muito assim Que foi um ganha-ganha Então imagino Que ambos Um aprendeu muito Com o outro Eu soube Também sobre A parte da dupla Diplomação em si Na verdade Ela acaba sendo Uma tripla Diplomação Porque além Do título De engenheiro No Brasil E o de mestre Em Portugal Quem quiser Pode entrar Em contato Com a instituição De Portugal Responsável E tirar A licenciatura Em engenharia Em Portugal Também Então meio Que você acaba Com o diploma De engenheiro Aqui O bacharel Como a licenciatura Em Portugal E o mestrado Em Portugal Que como foi mencionado Vale pela Europa inteira A partir do momento Que você cola grau No Nota EFR Você envia o histórico E a declaração Para o pessoal do IPB Para eles darem baixa E emitirem o diploma A partir desse momento Nós ainda temos Um ano de vínculo Com o IPB Que é Para poder participar Do que o professor Júlio comentou Que é do Erasmus O Erasmus É um programa Ele tem Uma espécie De mobilidade De Portugal Para outros países Da Europa Então não pode ser Em Portugal mesmo Ele oferece opções Tanto de estudo Quanto de estágio Então se você Tiver alguma universidade Em mente Na Itália Alemanha França Ou outros países Que você queira Fazer algumas disciplinas Lá Você pode É só fazer Toda a papelada E entregar A mesma coisa É válida para estágio Caso você tenha Contato com alguma empresa O que pode parecer Muito difícil Porque a Europa É muito grande Diversas línguas Só que Tem alguns sites Que é específico Para os alunos Erasmus Porque é um programa Da Europa toda Onde você pode Identificar vagas O tipo de vaga Que você quer Para onde você quer ir Quais são os benefícios O que está incluso O que não está E você tem Entra em contato Com a empresa E meio que O IPB Ele faz um intercâmbio Para você poder ir para lá Então você Arruma todo O lugar Para onde você quer ir E o IPB Só faz toda Essa papelada Para entregar Oficial no programa Dependendo do país O auxílio de custo É um Onde esse auxílio É feito Através de uma avaliação Custo de vida No próprio país E por fim Nessa parte educacional Que o IPB propõe Também tem o estágio Em Portugal Diferentemente Daqui do Brasil Onde a gente É obrigatório Fazer o estágio Durante a universidade E se formar Tem que sair do estágio Lá não Lá você pode formar Terminar o seu curso E aí sim Poder fazer um estágio Tanto que Diversos amigos meus Que foram comigo E tanto que eu conheço Que foram depois Hoje estão estagiando Em empresas lá Em Portugal mesmo Sem ao menos Ser voltado para o Brasil Então como foi mencionado Para o professor Cristiano Para o professor Júlio Que eles gostariam De participar E tudo mais É algo possível Você não precisa voltar aqui Para Colagral A não ser que tenha matérias Então se você foi para lá Sem matéria nenhuma Aqui Só faltando Estágio TCC Você Convalida tudo aqui E lá você pode ficar direto Se quiser Ou você pode voltar para cá Terminar as disciplinas faltantes E depois voltar para lá Caso deseje Por causa desse vínculo De um ano Na parte social O mais interessante É que você tem um networking Com pessoas de diversos países Então você conhece Muita gente diferente Você tem contato Com a cultura Então esse aprimoramento Que você tem É muito importante Para o crescimento É uma experiência Muito positiva Você conhece muita gente Você também pode morar Com esse pessoal estrangeiro Eu mesmo No primeiro semestre Que eu estive lá Eu e um amigo Dividi uma casa Com três Espanholas Então foi uma coisa De conhecer A cultura Como que é o dia a dia De outras pessoas De outros países Poder treinar o idioma Você aprende a se comunicar Com o pessoal Para poder Ter essa interação Boa na casa Então essa parte Social É sensacional Tanto que lá Eu fui especificamente Para Bragança É um local É uma cidade Relativamente pequena Parecida com Corneiro Procopius Até Tem até um santo Em cima de um morro Então é parecido com Cristo Então a gente ficou bem Familiar com a cidade Mas chegou até um momento Onde eu estava andando Pela rua lá em Portugal E parecia como se eu estivesse No Brasil De tão parecido Que foi Tanto que encaixou bem O lugar com a rotina Então Dessa parte social Seria Isso que eu Gostaria de falar Então Tanto educacional Quanto social Que eu trouxe para Falar para vocês Tanto que seja alguma dúvida É só perguntar Mas foi isso No geral Foi uma experiência Muito proveitosa Eu tive a oportunidade De participar Em diversos trabalhos Eu consegui Desenvolver um trabalho Que foi Interessante Para fazer publicação Em revistas De Portugal Eu fiz uma apresentação Em um congresso Em Portugal E graças ao TFPR E ao meu professor Do IPB Eu pude ir para a Itália Apresentar também Um trabalho lá Então O pessoal que for para lá Tiver essas oportunidades Recomendo É muito legal Vocês vão gostar muito E é um novo horizonte A ser explorado E O que eu tinha para falar Seria Seria isso Eu gostaria de agradecer A presença de todos Jean Obrigado A gente bateu aí Entendeu Só para estatísticas Tem cerca de 140 pessoas Ou conectadas Aqui na sala Ou assistindo lá No YouTube Tá joia Então é um É uma audiência bacana Obrigado A gente vai passar Para as perguntas Mas antes É importante lembrar Que a UTFPR Tem Convênio do Duplo de Formação A gente falou muito Do IPB aqui Mas tem diversas Outras universidades Pagadas pela Europa Pela América do Sul Tá E a estratégia Da UTFPR Foi procurar Primeiro Esses acordes Até com Portugal Devido a facilidade Da língua Algo importante Para que a gente Possa iniciar Nesse processo Como um todo O Acordo do Duplo de Formação Entendeu É uma iniciativa Dos cursos De graduação Com o apoio Da Diretoria de Relações Empresariais Junto Com a Diretoria De Internacionalização Da UTFPR Então eu vou abrir Para a pergunta Eu já tenho uma pergunta Aqui Que me enviaram Tá É Uma pergunta Eu acho que Todo mundo gostaria De saber Eu faço ela Para o Jean Entendeu Jean Qual foi o investimento Que você teve que fazer Principalmente financeiro Para 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 ir para Portugal Tá Conta para a gente aí Quanto que você gastou lá Você teve que pagar passagem Como que é Com certeza Carotada aí Apiazada Quer saber disso aí É Imagina É um ponto bem importante Assim Que deve ser planejado Já com antecedência Assim Vagre Quando eu fui Eu imagino Que tinha alguns Benefícios extras Que ao longo do tempo Não sei Se foi por causa de Portugal Que foram cortados Mas Ao TFPR Quando eu fui Eles deram Uma ajuda de custo Com a passagem Foi uma ajuda Boa na época Se der sorte Comprar a passagem No dia O auxílio Pagava a passagem Inteira E sobrava Um pouco Para poder auxiliar Na volta Ou em alguma outra Passagem por lá Se desse sorte Conseguiria pagar Até a passagem De volta Com o valor do auxílio Então esse auxílio De passagem De ida Já é uma mão na roda Para assim dizer Como foi mencionado A gente não paga A mensalidade Que lá eles chamam De propina Então Já Se não me engano É cento e poucos euros Então já é uma coisa Que a gente também Não tem de gasto Quando eu fui A gente ganhava alimentação No IPB Então todo mês Eles depositavam Um dinheiro fictício Para assim dizer Na conta E a gente ganhava isso Era algo em torno De cento e vinte euros Com moradia Eu dividia quarto Com um amigo meu Que foi comigo Da engenharia mecânica Também A moradia Saia em torno De noventa euros Então Esse dia eu conversei Com o pessoal Amigo meu Que está lá também Porque agora Se eu não me engano Eu fui Foi tirada Não sei se voltou Por causa da situação atual Mas estavam gastando Em média Por mês De duzentos A duzentos e cinquenta euros Com o preço do euro Que está hoje Seria algo em torno De mil quatrocentos reais Mil quinhentos Então seria o gasto Médio lá Em Bragança Que eu fui Especialmente no IPB Porque em alguma Outra cidade Por exemplo Se for para Porto Lisboa Como são cidades maiores O custo de vida Pode ser um pouco maior Então a moradia Que gasta Em torno de cem euros Em Bragança Pode chegar a trezentos Quatrocentos euros Em uma cidade Maior Mais populosa Para onde eu fiquei Era perto Todas as coisas eram perto Porque era uma cidade pequena Então dava fazer tudo a pé Também para quem quisesse Tinha Que se chamava de IPBike Tinha uma bicicleta elétrica Da universidade Que você aluga Por um valor E paga uma mensalidade Bem Simbólica Que te ajuda A viajar A ir de um lugar Para o outro lá Então Além da passagem Que depende bastante De quanto se compra Eu fiz uma cotação recente E a valor de 1.300 a 4.000 reais Então depende bastante Da data Tirando a passagem O gasto que eu estipularia Seria uns 250 euros Por mês Para manter A alimentação A moradia As coisas básicas Tá joia Obrigado A gente tem mais uma pergunta Aqui Entendeu É o Reynald Peraí ter pronunciado certo Aí Reynald Gostaria de saber Como a fórmula sai Se encaixa Na pontuação Do processo seletivo É com o Júlio E com o Cristiano Fiquem à vontade Vocês O Cristiano Se me permite Eu aproveitei aqui Enquanto eu ouvi A pergunta dele É claro Que cada edital O edital Vem se repetindo Há muito tempo Esse edital Particularmente O do IPB Tá Conforme dito aí Pelo Cristiano Eu estou pegando aqui O formulário Do edital Que foi realizado Em meados do Agosto Setembro Do ano passado Ou maio Não sei Junho Mas para o pessoal Irem em 2020 Mas se você olhar lá Na ficha de pontuação No item 1.1.3 Onde fala Atividades De iniciação Científica E estágios Você colocar lá Na letra F Tá escrito assim Monitorias E estágios Vinculados As atividades De ensino Pesquisa Extensão Exceto Estágio Estágio Obrigatório De final De curso Então Esse aqui Caberia Na extensão Então 10 pontos Por semestre Se você conseguir Comprovar Que você Participou No 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 Fórmula Durante Seis meses Você tem Dez pontos Aqui Seguindo Tá Então Para o edital Da mecânica É isso aí Mas olha Eu vou falar Para você Eu acho Que é o mesmo Praticamente o edital Eu lembro Que na época Quando o Murilo Era coordenador A gente fazia junto Tanto que Na Na elétrica Era Já era sete Na mecânica Era 6.5 Nós Nós unificamos O edital E só Adequamos ele Com A escrita Engenharia mecânica Ou engenharia elétrica Hoje já tem Conforme dito Pelo Cristiano Os outros As outras engenharias Do departamento De elétrica Que também Abriram Essa frente Lá Especificamente No IPB Mas Para a sua Resposta Reino Que você É da mecânica Seria o item F Do item Do tópico 1.1.3 Que também serve Para os alunos De elétrica Eu não sei Se você quer Complementar alguma coisa Cristiano Não Na verdade É isso mesmo O projeto Lá do Fórmula Ele entra Como um projeto De extensão Então Só um detalhe Que você tem que estar Como membro Da equipe executora Então por exemplo Se você está Como um dos alunos Que estão Participando Na execução Do Fórmula SAI Então você Vai ter a pontuação Diferente Por exemplo De você Por exemplo Tem lá o projeto Do Maurício De jogos de tabuleiro Se você é da equipe executora Você ganha pontos Se você vai lá Participar Participação Não dá pontuação É estar dentro Da equipe executora Que no caso Do Fórmula Todo mundo Que está lá dentro Eu acredito Baja Enfim Todo o pessoal Participa sim Participação Em evento Eu acho que Nos nossos editais Atuais Não tem Que seria o Fórmula SAI Que é um evento Mas Como membro De equipe executora De extensão Vale ponto sim Tá joia Júlio Obrigado Fechando Tem mais uma pergunta Da Iume Se o TFPR Tem alguma parceria Com alguma universidade No Japão O TFPR Tem um escritório De negócio No Japão Foi inaugurado Eu acho que No final De dois No final De dois Dezenove Início De dois De dois De dois De dois E esse escritório Tinha como objetivo Abrir Frentes Com universidades Japonesas Tá Teve até um evento Na inauguração Na época O professor Pilar Teve Que era o reitor Na época Teve no Japão Com o objetivo De fazer isso Mas devido A pandemia Eu acredito Que isso não Tenha prosperado Ainda essa questão Na internacionalização Com as universidades Japonesas Tá joia Tem mais uma pergunta Eu acho que essa É para o Guilherme Guilherme Quais diplomas De língua Você tirou E quais Você recomendaria Tirar Referente ao inglês Se é o TOEFL E por aí A foto Tá joia Para o dia Essa daí Bom, então Como eu fui Para Portugal Não tinha necessidade De tirar nenhum Diploma de língua Então TOEFL E eu não cheguei A fazer nenhum deles Só é Eu mencionei Que seria interessante Ter o inglês Uma vez que Por causa das aulas Às vezes O slide utilizado Pelos professores Pode ser nesse idioma Só que para Portugal Especificamente No caso do IPB Não precisou De nenhuma Comprovação Linguística Uma vez que A língua nativa É o português Obrigado Se tiver algum Outro professor Na sala Com experiência Em dupla diplomação Eu percebi Que o Evandro Entrou Que a Maria Eugênia Também está na sala O Pascoal Também entrou Não tenho relação Com todos os professores Que estão na sala Pode complementar Fique à vontade E o microfone É aberto Para todo mundo Aí Aí o Nicolas Entendeu Está perguntando Se existe A possibilidade De fazer O MEI Com uma universidade Que é o TFPR Ainda não tem Convênio De dupla diplomação Júlio MEI ali Sem esse acordo Sem o convênio Eu não sei Como Que acontece isso Na época De Ciência Sem Fronteiras Acontecia Mesmo se a universidade Tendo acordo Não tendo Era uma coisa Bem livre Mas atualmente Nesse modelo nosso Precisa ter o convênio Para poder fazer E isso é feito Via reitoria Via escritório De relações internacionais Não é isso Mas não tem Nada a ver Com dupla diplomação Isso A gente pode Ter um convênio Permitindo O aluno Ir para lá Ou o aluno Vir para cá O que não tem Nada a ver Com dupla diplomação O aluno O MEI É o aluno Pode Ah Eu até sei o caso Do Nicolas Que ele está Pleiteando uma ida Lá para a Europa Então você pode Para lá Para Já que você está lá Faz algum curso E tem que ser Uma universidade Já que tenha um contato Já com a nossa Para até saber Onde você está estudando Tanto daqui Para lá Quanto de lá para cá Fábio Você está mudo Obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos ver Se eu não me perdi Aqui O Flamínio Ele está Fazendo um comentário Aqui Em casos Mais extremos Dá para gastar Até um pouco Menos Com moradia e alimentação Por mês E nunca É uma certeza Mas a universidade portuguesa Às vezes tem alguns auxílios Flamínio Fique à vontade Se você quiser comentar Alguma coisa É bacana A Maria Eugênia Também faz um comentário Aqui A professora Maria Eugênia Obrigado pela presença Maria Eugênia Feliz aí Dia da Mulher Pelo dia 8 de março Está estendo também Aí a todas as mulheres Que estão A todas as nossas Professoras e alunos Que estão nas salas Tem que lembrar De anexar a documentação Na aula de participação Da edital Isso é importante Pessoal A gente tem muito aluno Que às vezes é desclassificado De vários processos seletivos Porque não anexa a documentação A Ludmila Vamos lá Boa tarde Eu curseiro em engenharia De software Na UTF-RCP Porém Tranquei o curso Hoje Estou em engenharia eletrônica Gostaria de saber Se os projetos Que me envolvi Em ambos os cursos Posso utilizar Como pontos Ou somente Os projetos Do curso atual É o seguinte Júlio Cristiano Ela estava num curso Fez projeto Passou para outro curso Entendeu? Ela pode usar As declarações Dos dois cursos Ou é só Do curso atual? Vou falar então Cristiano É assim É assim Eu não vejo problema Porque Esses cursos De extensão Na maioria Das vezes São projetos De extensão Multidisciplinares Se você pegar O Baja A gente tem Muitos alunos Da mecânica Da elétrica Da eletrônica Da computação Nós temos Os projetos Do Eco Do Eco Ah, Eco Delta Lá Do Baja Do 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 Aero Design Do Fórmula Do Rocket Isso na mecânica Você pode até exemplificar Alguns da elétrica Aí Do departamento De elétrica Mas temos alunos Dos diversos cursos Então O intuito é Verificar Esse Engajamento Do aluno Nessa Tríplice Na graduação Pesquisa De extensão Então O aluno É claro Que vai depender Muito Do Do entendimento Da 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 comissão Que é designada Pela coordenação Para analisar isso Mas eu acho Que na maioria Das vezes Essa comissão É uma comissão Bem Aberta E entende Não sei o que O Cris Tem para dizer Bom Eludimila Tudo bom Então O Na verdade É isso mesmo Que o Júlio falou Tanto que se você Vê nos editais É sempre O edital que manda Nos editais Está lá Tantos semestres Em projetos De extensão Não fala Em que curso Em que tipo De coisa Porque a ideia De inserir Por exemplo Projetos de extensão Como pontuação É essa experiência Com pessoas Com organização Gerência Então É esse tipo De coisa Que a gente Prevê Quando coloca No edital Mesma coisa Pesquisa A gente não vai Exigir Que o aluno Vai para lá Já tendo Todo o conhecimento Técnico De pesquisa Ele está indo Lá para aprender Mas se ele Já teve Alguma experiência Com processo De pesquisa Já é uma Pontuação a mais Então Pode ficar Tranquilo Com o Acho que a única Coisa mais específica Que falou O último edital É com relação A experiência Profissional Que daí Seria mais voltado A área do curso Do que Do que Qualquer coisa Assim Mas em relação A projetos De ensino Pesquisa Temos aí nesse edital Desculpa Fábio Não que é isso Fique à vontade As estrelas Aqui são vocês O Paulo Uma coisa O Cristiano Utilizou muito O termo CR Às vezes tem aluno De primeiro Período Aí segue Que se chama Coeficiente de rendimento O TFPR Adora siglas Entendeu Então Quando vocês Terminarem O primeiro Período Vocês vão estar Todos familiarizados Com as siglas Nossas O coeficiente Seria o absoluto Ou normalizado Essa é a pergunta Do Paulo Isso é melhor O Júlio responder Eu acho Não Tudo bem É assim Esse coeficiente Normalizado Ele é Algo novo Ele veio Na nova RODP Que foi O Júlio caiu Ou eu caí Possivelmente O Júlio Júlio É Bom Mas Talvez Imaginando Que ele fosse Responder É uma pontuação Nova Esse coeficiente Normalizado Nos últimos editais A gente não tem Utilizado E ainda não houve Essa discussão Se vai começar A ser utilizado Daqui pra frente A tendência É que Pelo menos Por alguns semestres Alguns anos A gente Prossiga com O absoluto Porque acho que Essa é uma discussão O coeficiente Entendeu Normalizado É relativamente novo RODP Regulamento Da Organização Didática Pedagógica A gente está Programando Até uma sessão Para discutir Isso também Com os alunos Fazer uma Apresentação E vai tudo Ser de acordo Com o edital O aspecto Com o edital Vai ser bacana Mas a ideia Como o Chris falou Quanto maior Quanto melhor Seu desempenho Maior vai ser O seu coeficiente Absoluto E maior também Vai ser Se o coeficiente Normalizado As coisas Estão ativamente ligadas Isso é bacana Mas não pode A ideia também Não é Colocar em risco Sua saúde Para o que? Para ter um alto coeficiente Vamos desenvolver Uma ansiedade Porque O Paulo Bruno Eu acho que Essa é para o Evandro Evandro Eu percebi Que ele está no radar Ele está na sala Evandro Entendeu O pessoal Como fazemos Para nos candidatar Para uma dupla diplomação Na França Aqui a gente tem Dupla diplomação Entendeu No Estúdio Politécnico De Bragança No Estúdio Politécnico Do Porto É o IPB E o IPP E tem também Com o INSA-Lion São os maiores Os maiores convênios Que a gente tem Dentro do campus Não sei se o Evandro Está e pode responder Oi, Fabio Posso responder sim Eu estava Valeu, Evandro Eu estava até organizando Aqui algumas informações Para mandar aqui No chat Mas aí você Se chamou Eu vou passar aqui Eu estava pesquisando Aqui Tem um edital Que saiu no ano passado Eu fui olhar Para pegar as informações Certinhas São para Algumas instituições Francesas E aí A boa notícia É que Atende Talvez A boa parte Dos alunos daqui Que são alunos do sétimo Oitavo Ou nono período Aí dos cursos De computação Engenharia de controle Automação Eletrônica E mecânica E aí tem Três ou quatro instituições Se eu não me engano Então esse edital Saiu no ano passado Aí eu lembro dele Porque na época Que eu fui começar A seleção do INSA-Lion O Tinha nesse edital O INSA-Toulouse Também E São acordos Totalmente distintos Então Eu estou fazendo Agora a seleção De alunos Para fazer a dupla Diplomação Com o INSA-Lion Então De agora até maio Tem uma seleção Uma disciplina Aí é bem rigorosa Nível matemático E E aí os alunos Fazem o primeiro Período aqui Então são para alunos De primeiro Ou segundo período E aí Eles ficam um ano lá E depois voltam Então tem Tem um diagrama Aí com esse fluxo Então eles vão lá Fica um tempo Volta aqui Fica mais um tempo E depois volta para lá de novo Aí tem lá Um estágio Remunerado Obrigatório E Obviamente Por ser Na Europa E também ter esse status De ser uma graduação Com mestrado Também já dá Um baita up Um up maiúsculo Com uma fonte Super aumentada Vamos dizer assim E Mas para os alunos Que vão para lá Então só para entender A questão de custo Que talvez é a parte Que mais interessa Por uma planilha Que o pessoal Passou para a gente Os alunos Costumam aí Gastar em torno De Até 600 euros Por mês Então isso Contando ali O RU E a moradia A moradia São prédios Dentro do campus E Para o primeiro ano Por exemplo Então O projeto É que Cada Americano Por exemplo Que for para lá Ou cada estrangeiro De vida A moradia Com o francês Que aí É essa parte Do intercâmbio Da troca de informação Já ajuda A Aí se Familiarizando Não ficar na bolha Só de brasileiro Ou de latino Por exemplo Então De custo Tem isso E tem Uma taxa De 300 euros Quando você vai Entrar No Apartamento Porque aí você Está um calção Se o pessoal For vistoriar Está tudo bem Eles Te devolvem E Uma taxa Para o Amerinsa Que é o Estudantes da Americano Insa Que aí Ela já é bem Mais baixa Do que Para estudantes Franceses E mesmo assim No último edital Estava em 3.100 euros Parcelados Acho que em 4 ou 5 Vezes Então era algo Que a UTF Também estava Intervindo Para tentar Parcelar em Mais vezes Mas a dificuldade Era o ano fiscal Deles Mas enfim É um programa Para quem Está no primeiro Ou segundo Período E Talvez Alguém tenha Se interessado Fala assim Ah, eu vou começar Uma outra graduação Para ir Então O Insa Pode olhar Seu histórico E de repente Não Esse cara aqui A gente não 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 quer ele Mais aqui Então Só para ter um panorama Em Curitiba Na última seleção Na turma Dessa disciplina Estavam Em torno De 45 alunos Foram 5 Para lá Desses 5 3 passaram No primeiro ano Aí todos Voltaram Então Esses dois Que reprovaram Eles só não Continuam a dupla De diplomação Mas Eles Continuam A vida que segue Aqui na UTF E aí Desses 3 Que passaram No primeiro ano Um deles Não teve Um desempenho Satisfatório Aqui na UTF E aí O Insa Falou Olha A gente Não quer Essa pessoa Aqui Então Desses 3 Só 2 Voltaram Então Espero não ter Prolongado muito Fabre Mas Acho que Tentei resumir Aqui Rapidamente Depois Se alguém tiver Alguma dúvida Me escreve Tá Joia Evandro Obrigado Pela intervenção O Evandro Que coordena Essa questão Com o Insa No campus Entendeu Ele teve No Insa No Ion Tá Ele faz Essa ponte Entre Campos Seitoria E Insa Tem todas as informações Aí Parabéns pelo trabalho Evandro O João Pedro Tem uma pergunta Existe alguma possibilidade De fazer dupla diplomação No curso de controle Automação Tá Aí Cristiano Então Eu Eu tinha mandado lá As instituições As instituições Parceiras Usa Acordo Dupla diplomação Mas Você tem razão Lá no site Não tá Figurando Controle de automação Nenhuma lá Mas Tem sim Tá Lá no IPB Por exemplo Tem acordo Dupla diplomação Com o IPB Tanto que Esse Final de ano A gente enviou Dois alunos De controle Automação Para lá Acho que Dos cursos de elétrica Tem sempre procura De curso de controle Automação Então tem sim Tá Eu acho que Tá desvirtualizado Aquele site Foi bom Até que você Me perguntou Isso daí Esse do Insa Toulouse Também tem Para controle Automação É verdade O Insa Toulouse Tem Desculpa Interrompi Pode falar Evandro Não imagina Cristiano Eu que te interrompi Eu tô Só atualizando Aqui Os períodos Do curso Mas beleza Era isso Eu preciso sair Agora que sete horas Eu tenho Não Mas é verdade O Insa Toulouse Tem também Com controle Automação Mas é uma coisa Bem nova Acho que nem Atualizaram No site Obrigado Tá Aí tem Aqui a gente Circulou já Os links Dos acordos Vigentes E dos modelos De convênio De dupla Diplomação Ali também Foi circulado Aí no chat Ao TFPR Tem acordo Além de Portugal E França Tem Tem algumas Universidades Na América Do Sul Na Ásia Tá tentando Uma abertura Também Certo Na Alemanha Tá Na Suíça Tem algumas Coisas aí Que estão sendo Conversadas E podem ser Contradas Naquela Lista Onde Encontra Os convênios O Jorge Já foi Circulado Aí a lista Tá Então Se eu pudesse Circular de novo Para o Jorge Aí no chat A gente Agradece A Maria A Maria A Eugênia Agradeceu Aqui Uma pergunta Para o Jean Aqui É do Antônio Jean Gostaria de saber Com o Jean Como é a recepção Dos estrangeiros Vindo do Brasil Em Portugal O Jean Foi para a Lângela Na pandemia Então Assim Como eu falei Com os orientadores Foi bem tranquilo Porque eu acho Que o pessoal Mais da universidade Está acostumado Com o brasileiro Indo Eles estão recebendo A gente Vai trabalhar Junto Então na maioria Dos casos Eu acho que eles Procuram ser O mais receptivos Possíveis No geral No pessoal Da cidade Lá em Bragança Se eu não me engano No período que eu estava Tinha mais de 60 brasileiros De outros campos Da UTF Alguns outros programas Um pessoal Da UFRJ Então assim Como vai muito brasileiro Para lá O pessoal até que Acaba acostumando Com a gente Pode acontecer o que? De estranhar um pouco O modo deles Porque eles São um pouco mais Não são grosseiros Mas eles são um pouco Mais secos Às vezes Numa resposta Em alguma coisa Ou Você por exemplo Usa uma palavra Que não é muito comum Para eles Que às vezes Lá tem outro significado Então uma coisa Tem que ficar meio Tomar um cuidado Extra também Mas no geral Assim é bem tranquilo Eu não tive problema Nenhum por ser brasileiro lá Tá, Joia Jean, obrigado O Johnny Entendeu Não sei se é o caso Mas gostaria de saber Como funciona No caso Doutorado A relação direta Com os professores Independente do convênio Entre idades Eu acho que o Cris Tá em programa aí O PPGE Eu acho que Que desbravou Essa questão aí Entendeu No doutorado No campus Cristiano Se você puder Entendeu Dar um Um alô Para o Johnny Sobre Esse intercâmbio Entre o PPGE E as instituições Eu sei que a gente tem Alunos aí Estrangeiros Do PPGE Quais professores Daqui vão Para as universidades Estrangeiras Entendeu É bacana Sim E aí Johnny Beleza Quanto tempo Então De fato No caso Como o professor Fábio falou A gente tem Recebe várias De vez em quando Recebe os alunos De pós-doutorado Para participar De alguns projetos Do programa Às vezes a gente Vai lá visitar Para tentar Criar essas relações No doutorado O doutorado Ele é bem recente Lá no PPGE E eu entrei Bem recentemente No doutorado Eu não sei exatamente Quais são os convênios Que tem Mas pode haver sim Convênios Mais diretos Entre orientadores Entre instituições Por exemplo O programa Nós do doutorado Tem algum programa De doutorado Lá fora Foi o meu caso Por exemplo De doutorado Sanduíche Não foi uma coisa Entre a universidade Foi entre o grupo De pesquisa Do Brasil E o grupo De pesquisa Lá da França Lá pelo Caps Coffee Club Que a gente tentou Aqui também Pegar Mas Deu problema No editão Mas Então Pode depender Do convênio Sim Esse é o tipo De coisa Que é legal Você já ir conversando Com de repente O professor Que você Pretende Ter como orientador E já E vem nessa questão De convênio De ligação Entre os grupos De pesquisa É mais entre grupos De pesquisa Do que universidade Mesmo Obrigado Ana Carolina Projetos De competição Também Contam Túlio Luciano Não sei Sim Mas aí Como Como O evento E não Como 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 dito Anteriormente Para Contar A competição Você tem que Participar Da competição Então Por exemplo Vou lá Na competição Do Fórmula Vou na competição Do Baja Do Rocket Do Echo Que é o da Shell Então É Como evento E não Para contar os dez pontos Você tem que ter participado Seis meses Como Como membro Do projeto O Fabio Tinha caído lá Vocês continuaram Aquele do Júlio O Rafael Tem O Júlio O Júlio O Rafael O Cristiano Não sei Se vocês Tem algum Professor Que participa Entendeu Nas execuções Editais Uma média Entendeu Mais ou menos De pontos Para ser aprovado Tenha vontade Júlio O Cristiano Opa Caiu O que que Eu Deu uma Deleia Uma média Júlio De pontos Para ser aprovado No edital Você tem Alguma média Ah Tá Agora não tem Vai depender Também Da audiência Do edital Entendeu Se for um grupo Muito bom De alunos A média Vai subir Vou tentar Aqui Enquanto a gente Está conversando Mas assim Depende muito Daquele momento Se naquele momento A procura Foi de alunos Que tem Um CR alto E tudo mais Então consequentemente Quem leva O nível É o pessoal Que está pleiteando Então É mais ou menos O que eu falo É o seguinte O aluno Tem que ter O CR O CR Acima de 7 Para ele Poder Pleitear É muito importante Isso Muito importante Manter É claro Como dito Pelo Pelo Cristiano Tem que ter Toda uma Uma preocupação Com saúde mental E tudo mais Mas É importante Que você trabalhe Isso O que eu Recomendo É que o aluno E até Eu vi Numa pergunta Aí Nós temos Até De maneira Assim Uma gafe Minha Foi não ter Mencionado O professor Vitor Não sei se ele Está aí ainda Ele é Ele é o professor É o nosso Prainte Da mecânica O professor Responsável Pelas atividades De internacionalização Caso Queira Entrar em contato Para ter algum Eu vi que uma Pergunta Foi Para 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 ter Assim Informações Mais Exclusivas Tanto pode Entrar no contato Com a coordenação Ou com ele Mas o que Que eu recomendo Que o aluno Entendendo isso Procure os editais Antigos Procure os Colegas Procure verificar O que é Que E vai Fazendo uma Pontoação Ah Então Para eu ter lá Se eu ficar Seis meses Num Projeto de extensão Eu já ganho Dez pontos E assim Consequentemente Então eu recomendo Que o aluno Vá se preparando Vá preparando O currículo dele É o currículo mesmo Para que no edital Ele tenha uma pontuação Legal Porque não dá Para falar Qual a pontuação Que passa Entendeu Depende muito De cada momento Ô Jean Você lembra Do seu pontuação Quando você foi Só para Quando você conseguiu No edital Fábio Eu não lembro Exatamente Porque Só saiu Para a gente A classificação E a pontuação Final Então eu já contei Entrevista O CR E A Ficha de pontuação Mas Se eu não me engano Aquela parte Da Que o professor Julio comentou Que inclui Fórmula Curso de idioma E tudo mais A maioria do pessoal Tem tudo Os 70 pontos Completos Legal Então essa parte Eu recomendo Ter os 70 pontos E os outros Seriam Um valor extra Bacana Já comete Gostaria de informar Algumas ações Já comete A palavra é sua Obrigado Fabri Aproveitando A ocasião A gente informar Que a direção E também Em sintonia Com a reitoria Tem apoiado Todos os docentes Principalmente Aqueles que Conseguem aprovar Artigo Fora do país Para apresentação Em evento A gente Recomenda E encaminha Para os docentes Também Um kit De divulgação Da UTF-PR Externamente Tendo oportunidade De falar Sobre A UTF-PR E o programa De dupla diplomação São formas De garimpar Novos programas Para incrementar As oportunidades Para os nossos estudantes Temos exemplos De vários docentes Que fizeram contatos E muitas Negociações Estão em andamento Através da diretoria De relações internacionais Da reitoria Para que a gente Possa viabilizar Futuros contratos Convênios De dupla diplomação Que podem ampliar As oportunidades No ano passado Não foi possível Por causa da pandemia Mas em 2019 Tivemos muitos docentes Fora Esperamos retomar isso Em breve Viabilizando a participação Atualmente Temos participações remotas Que também podem Ajudar nesse processo E sem dúvida É uma grande oportunidade E outra coisa Que eu gostaria De comentar A gente também Tem apoiado Missões técnicas Dos nossos docentes Para que eles possam Também Estreitar as relações Com muitas Universidades Fora do país Nós tivemos O exemplo Do professor Valim E professor Miguel Foram também A Portugal Para se aproximar Ainda mais Do IPB E de outras instituições Lá de Portugal Para fomentar Um projeto Que está sendo implementado Como projeto piloto Aqui no campus Cornelio Procopio Que é o observatório De percursos estudantis Que estuda Desde a trajetória Do aluno Desde quando ele Ingressa na UTF-PR Até a sua saída Da universidade Como formado E também O que faz após Que seria O trabalho Desses alunos Após a formatura Após a Inclusão do curso E aí Isso entraria Também A questão Da dupla Diplomação Então São projetos Importantes Que a gente Está apoiando Parabenizar Todos os coordenadores Agradecer A apresentação Do Júlio Do Cristiano As informações Do Jean E de outros Colegas Sobre esses programas A exemplo Do Evandro Que também Teve a oportunidade De estar na França Nós estamos Sempre apoiando Essas ações Para que a gente Possa ampliar A internacionalização Na UTF-PR Acho que é importante Informar isso Obrigado Só para complementar Já comete O primeiro edital Sobre o apoio A docentes Para missões Internacionais Foi feito Aqui no campus De Cornelio Procópio Primeiro edital Do sistema UTF-PR Isso é uma informação Importante O Gregor Tem uma pergunta Sobre as universidades Francesas Espera, espera aí Júlio Entendeu Eu Gregorio Eu vou pedir Para que depois Você entre em contrato Com o Evandro Que é bacana Pode falar Júlio O Fábio Eu fiz aqui Uma Eu peguei aqui Dei uma olhada Mais ou menos Aqui Vou pegar 2018 2018 2018 A média Foi Só um minutinho Aqui Eu peguei Os cinco últimos Os cinco primeiros Tá No caso O Jean Ficou em primeiro Jean Os cinco primeiros Tiveram uma média De 78 pontos A gente sabe Que a média final É a soma Dos três requisitos Se eu pegar 2019 2019 2019 A média Já foi maior A média Já foi 83 Se eu pegar De 2017 A média Foi menor Um pouco 81 Então Conforme O programa A proposta Vai Ficando mais madura O pessoal Vai se enxergar Então A procura Como o pessoal Começa a enxergar O produto Começa a criar Maturidade É um produto Bom Os interessados São interessados De alto nível Então É nesse nível Mais ou menos Isso Para a gente Ajudar Está Mudo Fábio Obrigado Cristiano Eu sou Craco Fazer isso Jamais julgarei O Paulo Está perguntando Aqui Pode conversar Mais a fundo Os alunos Quem são os responsáveis Por dupla de diplomação Já dei um spoiler Ali no chat Mas eu vou Se procurar Bonitinho Para vocês Vou até deixar Notadinho Se você procura O professor Responsável Por utilização Do seu curso No caso O Cristiano É de todos Os cursos Da elétrica Se eu não me engano O Vitor É da mecânica O Alenio Pascoal É da computação E o Rafael É da Da matemática E assim por diante Tá joia? Vamos ver Os cursos de idiomas Têm que ser feitos Apenas na UTFR Pelo Calem Não necessariamente Maria A Maria Isabel Pode ser feito Qualquer De idiomas Para Em outros lugares Não tem Uma obrigatoriedade Além Eu só queria fazer Um adendo É importante isso Que no Pode falar Pode falar Porque no certificado Tem a quantidade De horas Que você fez Porque senão A gente não tem Como é por horas De aula Ou em cada De horas É um ponto Eu acho Precisa ter essa informação No certificado Senão a gente Não conta essa pontuação O Pedro No período De dupla diplomação Se ele tem permissão Para trabalhar No outro país Alguém pode responder O Pedro aí Pessoal Como você sai daqui Para ir para Portugal Vou dar um exemplo Do ITB Você sai daqui Para ir para Portugal Para estudar Você sai para fazer Você está afastado Para estudo no exterior E não é assim No exterior Aberto Você está Para Portugal Tem todo Um processo De acompanhamento A UTF Acompanha vocês Então Para você Para você ir fazer Por exemplo Você estudar Em Portugal E trabalhar Na Espanha Por exemplo Bragança Ali para a Espanha É muito próximo Não é tão fácil Apesar de termos O mercado como europeu A fronteira Não é tão fácil Você ir Então vai depender De cada caso Se você conseguir Ter visto Para de repente Estar estudando no IPB E trabalhar na Espanha Isso aí Não vai ser um critério Que nós vamos questionar Quem vai questionar São os países Que estariam recebendo você Então Mais ou menos isso Se for em relação A trabalhar em Portugal Mesmo Tem alguns alunos Que fazem um trabalho Extra Por exemplo Com barman Essas coisas Para poder arrecadar Um dinheirinho E poder ajudar nos custos Para trabalhar legal Aí entra numa parte Um pouco mais Do serviço de estrangeiro E fronteiras Que tem que mudar O visto Para poder Trabalhar Trabalhar lá Só que por fora É comum Acontecer isso De um pessoal Poder trabalhar Fazer dinheiro Legal A Sara tem uma questão Aqui Cristiano Entendeu No Porto A gente tem elétrica Tem convênio Com a eletrônica E automação Ou é só É um curso de engenharia elétrica Na verdade Tipo Tem para os três cursos E para o curso Da mecânica Também Para o Porto Ah do Porto Para o Porto Uma pergunta Eu acho que tem Para todos os cursos Da elétrica Agora preciso ver Com o Júlio Se tem para a mecânica Acredito que sim Mas A minha pergunta Era que assim Como lá Lá no site Que o Cristiano Colocou No link Estava lá Só a engenharia elétrica Campo CP Aí eu não sei Se era aquele mesmo Problema que aconteceu Da automação Do site Muito atualizado Ou não Para as outras coisas Eu acredito Da mecânica De qual? É do Porto Nessa Isso Ah do Porto Deixa eu olhar aqui Enquanto vocês vão conversando Eu vou olhar aqui No que eu tenho aqui No histórico Fala um minutinho Pode seguir Eu A Marieta Perguntando Se além do CR E do PAD Pontuação Tem outro método De avaliação Geralmente não Marieta Está de acordo com o edital Sempre é um quadro De pontuação Que pode mudar É algum critério Do quadro de avaliação Mas Não tem Uma entrevista Uma prova de inglês Não tem E se for necessário Vai ser comprovado Com o certificado Com o TOEFL E por aí afora Gostei mais alguém Aí eu passei Obrigado Da mecânica O professor Vitor O Paulo Também é o responsável Olha lá O Júlio já respondeu Aqui a gente esgotou As perguntas no chat Júlio Deixa eu ver se tem Alguma coisa Eu dei uma olhada aqui No que eu tenho aqui É um material De Portugal Tem vários Tem algumas universidades Tem um instituto E tem aqui Eu não sei se era essa Se eu peguei a pergunta Instituto Politécnico do Porto Instituto Especial de Engenho Isso Até dois estudantes Poderão ser selecionados Cursos Olha lá Engenharia Mecânica Também tal Opções de curso Engenharia Mecânica Civil Computação Elétrica Eletrônica Mecânica e Química Então mecânica também A Joia A Marielle está perguntando Se a entrevista acontece Mesmo na pandemia Então esse ano Né Depois o Christian pode Esse ano Como foi uma novidade Para nós Nós da Mecânica Até Estávamos Com intuito Mas aí em acordo Porque tudo que a gente Está fazendo A gente sempre está Trabalhando em acordo Em conjunto Com os outros departamentos A gente decidiu Por uma falta De repente De expertise Para poder fazer Uma avaliação correta Sob o ponto de vista De uma entrevista A gente De 2020 Não tivemos Para 2021 A gente não sabe O que a gente quer É que A gente consiga Ter um processo de seleção Com Com todo Aval Então Eu não sei Para fazer uma avaliação Virtual Tem que seguir Outros parâmetros Outros requisitos Outros critérios Então isso a gente Vai trabalhar Em acordo Dos departamentos De elétrica e mecânica E os outros Da UTF Mais propriamente dito O professor Cristiano E o professor Vitor Que são os responsáveis Para analisarmos Se a viabilidade Ou não A ideia É que a gente tenha Porque é interessante Você fazer isso Mas a priori A gente não tem Essa resposta Para te falar Legal Eu acho que Se esgotaram As perguntas Aí Gostaria de agradecer Ao Cristiano Ao Jean Ao Júlio Gostaria de agradecer Fortemente também A todos os professores Responsáveis Pela atividade De internacionalização Do nosso campo Eu passo a palavra Para o Jacomet Para fazer o encerramento O Fabio Só agradecer A participação De todos Os apresentadores Que fizeram Passaram as informações Para toda a comunidade Acadêmica Lembrando Que tem as informações No site E sempre que tiver Alguma novidade A gente vai estar atualizando Essas informações Para a comunidade Eu quero desejar Um ótimo final de dia Para todos Uma ótima semana E mais uma vez Obrigado a todos Essa sessão Foi gravada E já está No YouTube A gravação E a gente vai disponibilizar Nos canais Oficiais Da UFPR Muito obrigado E a gente encerra A transmissão agora Um abraço A todos Um bom restante Semana E boa noite E a gente vai ver Que tem as informações Obrigado.